A única coisa que o meu professor tinha escutado de longe foi que o vendedor, quando entregou os ingressos e o troco pra filha dele, falou assim, ó, tá aqui, princesa. Mas ele pensou, ele deve ter falado mais alguma coisa pra ela ficar tão assustada. Então a filha dele falou assim, pai, ele me chamou de princesa. Aí ele falou, mas o que que tem ele ter te chamado de princesa, você não gostou? Ele falou mais alguma coisa, ela falou, não, ele só me chamou de princesa, mas pai, como que ele sabe? Eu não tô vestida de Frozen hoje. Esse professor me dá aula de TV e cinema, então ele contou essa história justamente pra mostrar pra gente que a gente precisa acreditar muito no personagem. No caso, a filha dele, mesmo sem roupa de princesa, com roupa normal, ela ainda acredita que é uma princesa o tempo todo, olha que fofa.